Oi pessoal, vou mostrar para vocês como preparar e usar o seu sistema de monitorização de glicemia AcuCheck Active. Vamos ver tudo o que você precisa saber. É só me acompanhar. Tudo foi dividido em pequenas partes, de modo que se você esquecer de alguma coisa, é só voltar e assistir novamente. Agora, a primeira coisa é verificar se você está com tudo o necessário para fazer o teste. Você vai precisar dos seguintes itens. Um monitor AcuCheck Active, um frasco com tiras de teste AcuCheck Active, um lancetador AcuCheck SoftClicks e uma lanceta AcuCheck SoftClicks. Caso não encontre alguma coisa, ou se precisar de ajuda em qualquer uma das etapas, é só ligar para o AcuCheck Responde. Vamos começar a codificar o monitor. O código diz ao monitor como ler o frasco de tiras de teste que você irá usar. Abra com cuidado a caixa de tiras de teste. Dentro, há uma bula com informações técnicas, um frasco com tiras de teste e um pequeno chip. Esse é o chip de código. O número impresso em cima do chip de código é igual ao número que há no rótulo do frasco das tiras de teste. Insira o chip na fenda lateral do monitor, como está na tela. Agora, o monitor está codificado para usar as tiras de teste. Não foi fácil? Quando você começar a usar uma nova caixa de tiras de teste, ela terá um chip de código. Você terá que retirar o chip anterior e colocar o novo na fenda. Vou mostrar como se usa o lancetador AcuCheck SoftClicks. Primeiro, você precisa carregar o lancetador, e para isso, você precisa de uma lanceta AcuCheck SoftClicks. Retire a tampa do lancetador. Agora, insira a lanceta no compartimento de lanceta, como mostra a tela. Empurre até o fim, até escutar um clique que encaixou. Gire e retire a tampa protetora da lanceta para expor a agulha. Coloque a tampa de volta no lancetador. Alinhe a abertura da tampa com a marca, como se vê na tela. O próximo passo é regular a profundidade de penetração da agulha conforme seu tipo de pele. Gire o mostrador na tampa para escolher a profundidade da lanceta. Comece regulando na profundidade 2. Pode ser que você tenha que regular a profundidade algumas vezes, até acertar com seu tipo de pele. Para usar o lancetador, é preciso prepará-lo. Aperte o botão para armar. O botão de disparo na lateral do lancetador ficou amarelo. Isso indica que o lancetador está preparado e pronto para ser usado. Aperte o botão amarelo para disparar a lanceta. Isso vai realizar a punção no seu dedo. Esta parte é muito importante. As lancetas AcuCheck SoftClicks são descartáveis e só devem ser usadas uma vez. Uma lanceta usada deixou de ser estéreo, perdendo a ponta e ficando mais dolorida cada vez que for usada. Ao descartar uma lanceta, tenha cuidado para que ela não cause ferimento e use um lixo próprio para objetos perfurocortantes. Para descartar uma lanceta, retire a tampa do lancetador. Para retirar a lanceta usada, aponte o lancetador na direção do lixo e egete a lanceta, deslizando o ejetor para frente, como se vê na tela. Volte a colocar a tampa no lancetador. Agora, você já pode fazer um teste. Primeiro, é preciso escolher um dedo para fazer a coleta da amostra de sangue. O melhor é ir alternando os dedos, pois com o tempo eles podem ficar meio sensíveis. Não deixe de lavar as mãos com água morna e sabão e de secá-las muito bem antes de fazer o teste. Retire uma tira de teste do frasco e depois feche bem o frasco. Isso ajuda a proteger as tiras de teste no frasco. A tira teste possui uma área reagente no centro e duas pequenas setas, indicando qual extremidade deve ser inserida. Insira a tira de teste no monitor. O número de código aparece por um momento na tela. Confira se é o mesmo número que está no rótulo do frasco de tiras de teste. Um símbolo de gota de sangue aparecerá na tela, mostrando que o monitor está pronto para o teste. Quando eu faço a punção no dedo, eu sempre uso a parte lateral do dedo, pois a lateral é menos sensível. Agora, prepare o lancetador, pressionando o botão para armar. O botão de disparo na lateral do lancetador ficou amarelo. Isso indica que o lancetador está preparado para ser usado. Pressione o furinho da tampa do lancetador contra a lateral do dedo e aperte o botão amarelo. Massageie o dedo na direção da ponta para ajudar a formar uma gota de sangue. Aplique o sangue na área central verde da tira teste. Quando for aplicado sangue suficiente, um símbolo de ampulheta aparecerá na tela, mostrando que o monitor está funcionando. A leitura de sua glicemia estará pronta em 5 segundos. É só isso! Você já tem o resultado do seu teste. Dois importantes passos finais. Primeiro, descarte a tira de teste usada. Segundo, descarte a lanceta usada. Descarte sempre as lancetas usadas, para elas não causarem lesão. Use um lixo próprio para objetos perfurocortantes. Retire a tampa, aponte o lancetador dentro do lixo e egete lanceta deslizando o ejetor para a frente, como se vê na tela. Agora, volte a tampa no lancetador. Agora, guarde tudo no estojo. Você encontrará mais informações no manual que veio com o monitor. Também há um cartão de registro de garantia. Não deixe de registrar seu monitor, pois ele terá garantia permanente. Não é fácil? Se você tiver alguma dúvida, é só ligar para o AcuCheck Responde. Ou entrar no site acu-check.com.br Obrigada mais uma vez por escolher o sistema de monitorização de glicemia AcuCheck Active.